E aconteceu aqui em Cascavel uma situação que deixa a gente indignado. Bandidos entraram em um barracão na região norte aqui da cidade, levaram cadeiras de rodas e andadores que seriam utilizados em um projeto social desenvolvido aqui na cidade. O caso foi ali no Floresta, um prejuízo e tanto principalmente para as pessoas que dependem desses equipamentos para se locomover. O Jair teve uma surpresa nada agradável ao chegar no barracão, onde estavam guardados os equipamentos ortopédicos para doações e também vários maquinários. Foi um verdadeiro prejuízo e os ladrões não perdoaram nada, até os fios de cobre foram todos arrancados. Além disso, de dar esse prejuízo, o espaço aqui é emprestado, eu não pago locação disso aqui. Houve um prejuízo para equipamentos do empresário aqui no sede de espaço, é revoltante a situação. Não bastasse tudo isso, os bandidos ainda acabaram levando cadeiras de rodas e também muletas, que eram de alumínio. Esses equipamentos, eles eram fornecidos através de um projeto para pessoas que não têm condições de comprar e precisam. Ou seja, o prejuízo daqui foi muito grande, não somente financeiro. Esse equipamento que saiu daqui vai fazer falta para alguém, a gente agora vai ter que se restabelecer e a gente fica triste com a situação dessa. É um misto de revolta, de decepção, dá um desânimo. São oito anos que a associação, que fica no bairro Floresta, recolhe e restaura equipamentos ortopédicos e fornecem de graça a quem precisa. O Jair não sabe dizer quando o furto aconteceu, porque ele ficou alguns dias sem vir ao barracão. E ao chegar para buscar muletas e cadeiras de rodas que seriam doadas, se deparou com o prejuízo de sete mil reais. Talvez para algumas pessoas só um pouco, mas para a gente é muita coisa.